Eu decidei a ti como que me Eu decidei a ti como que me Eu decidei a me lisa a matou Ainda aqui eu Eu decidei a ti como que me Eu decidei a me lisa a matou Ainda aqui eu Eu decidei a me lisa a matou Ainda aqui eu Eu decidii a si Eu decidii a montar Eu decidii a ti como que me Nanyako yeba pasouu, na kubumbi sayou Adieu 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 se avançar Amém. 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 Amém.